Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó Que qualquer homem imaginado, tudo que a gente pode fazer Que o sertane rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo tem definido Então vem pra pão nova, que naturalmente vai acontecer Dá a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó, que pó Toma surra de pau na chão, tela toma surra de pau Toma surra de pau na chão, tela toma surra de pau R.J. Vini Ferreira Toma surra de pau na chão, tela toma surra de pau Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Car fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Car fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, geminha alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, geminha alto pro seu soldado Bosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, geminha alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, geminha alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Mas ela fode com satisfação A novinha é o caô Ela é sadomasoquista e só sente prazer na dor Hoje pra piroca é tipo rolo compressor Hoje começou na base do ódio pra tua buceta gozar por amor Hoje começou na base do ódio pra tua buceta gozar por amor Hoje começou na base do ódio pra tua buceta gozar por amor Hoje pra piroca é tipo rolo Compressor Hoje pra piroca é tipo rolo compressor Hoje começou na base do ódio pra tua buceta gozar por amor Hoje começou na base do ódio pra tua buceta gozar por amor Hoje começou na base do ódio pra tua buceta gozar por amor Ele é medo, seu mulher que bicho solta e se brecha eu taco dentro Eu acho que é viver o momento, cê tá com o mal, ele é medo, seu mulher que bicho solta e se brecha eu taco dentro É na relíquia do mal, é na relíquia do mal Quer tudo, cê tá meu coração Quer tudo, cê tá meu trash Quer tudo, cê tá meu东Cai Quê tudo, cê tá meu trago Ela gosta de bosta, que é bruta ... Ela gosta de bosta, que é bruta Ela gosta de posta, que é bruta Se eu for descer, ela önemli se cadira Eu vou pra subir, ela sobe pra funda Perda uma costa de bunda, que bruta Eu vou pra subir, ela sobe pra funda Enquanto seu teu rosto nobre, eu encosto a sua boca Carimba, carimba, pepeca da novinha Carimba, carimba, pepeca da novinha Carimba, carimba Ela é louca de bala, ela vem se jogando Ela é louca de bala, ela vem se jogando A xereca dela, eu vou carimbando Vou carimbando, vou carimbando A xereca dela, eu vou carimbando A xereca dessa safada, ela tá me chamando Vou carimbando, vou carimbando Vou carimbando, vou carimbando A xereca tá me chamando Vou carimbando, vou carimbando A xereca dela, eu vou carimbando Ela fala que eu sou todo sistemático Tô tudo errado nessa história de amor Com os meus amigos, todo dia é baile festa É melhor ser tudo errado do que fim de quem não sou Quero é que se exploda Pode me chamar, Mandela é meu nome Eu não preciso namorar Quero é que se exploda Pode me chamar, Mandela é meu nome Eu não preciso namorar Quero é que se exploda Quero é que se exploda Pode me chamar, Mandela é meu nome Lá na frente eu vou dizer Que valeu te conhecer Mas foi melhor eu te esquecer Uma dose eu vou tomar Acumplei, não vou parar Mas é passado, sai pra lá Que o meu presente tá melhor Faço de tudo pra esquecer Sofri uma vez e nunca mais eu vou Sofri Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer AJ Vini Ferreira Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela doa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vim perceber Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu conheci o Mandela Só sofre de amor Quem não curte o baile do DJ Guga Putaria à vontade Que se foda, porra Solta a putaria pra ela, DJ Guga Solta a putaria, vai! Quem tá casando fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo Rodeando de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu só quero, eu tô fio, amor Eu te volto, não vou dar É sorteiro, eu tô fio, amor Eu te volto, não vou dar Eu tô no baile, eu tô curtindo Rodeando de gostosa É tchau pra quem namora 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 Que namora Que ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu com R7 Vai voltar, caixa, tá ardendo Que o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder Caixota dela vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela E as casinha é baile de favela E os menor preparado pra fuder Com a 성inha é baile de favela Ele vai cuidar Envoquece Aziz É um curso De as duas Quilt Espectacular O sorriso dessa princesa É direcionado Quando arrasta Ela pra treta Não lupa No suspiro Na esp random Imagina Quando arranging É outra É outra É outra Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é hospedador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Então eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é hospedador de perereca Pedro fumê, rolando vários bags Som do último volume, escutando Felipe Rett Do jeito que elas gostam, eu já tô marrento demais Por menor é sagaz, eu acho que te satisfaz Parar da night, eu não contate o do pai Parar da night, eu não contate o do pai Parar da night, eu não contate o do pai Mas ela é assim, que prazer da linguada que ela se contrai O macete é tu deixar com o gostinho de quero mais Parar, 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 parar da night, eu não contate o do pai Parar da night, eu não contate o do pai Parar da night, eu não contate o do pai Eu lanço nela, ontem eu se ligou querendo mais Parar da night, eu não contate o do pai Parar da night, eu não contate o do pai Parar da night, eu não contate o do pai